Queridos irmãos, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Quem nos cumprimenta com a gloriosa paz do Senhor Jesus, é o irmão e Cristo Nilson de Carvalho. Quero, neste momento, meus amados irmãos, convidar vocês para, hoje, no horário das 23 horas, iniciar comigo uma grande campanha, é intitulada Santificação para o Arrebatamento, onde eu estarei orando com todos vocês no horário das 23 horas. Você é o meu cordial convidado para estar comigo nesta campanha. É uma campanha, meus amados irmãos, de Deus para vocês, é um chamado de Deus, porque estamos vendo os cumprimentos da Palavra de Deus, estamos vendo aí, meus irmãos, como que está as coisas no meio político, no meio dos grandes, em outros países, na Europa, na China, Estados Unidos, Coreia, e, enfim, está no mundo inteiro o cumprimento da Palavra de Deus. E vemos em Israel como a Palavra de Deus tem se cumprido de uma forma tremenda ali no país de Israel. Então, vendo todos estes sinais, a gente já vemos que é a vinda do Senhor Jesus. Então, não resta mais nada a esperar e o Senhor veio me incomodar a levantar esta campanha de sete domingos de oração. Será de trinta a uma hora de oração, podendo exceder só os trinta minutos e podendo até passar dos trinta minutos de oração às vinte e três horas da noite. Hoje, no canal YouTube, Nilson de Carvalho, eu estarei ao vivo e você é o meu cordial convidado. Deus te espera lá juntamente comigo nesta data de hoje, domingo, às vinte e três horas. Portanto, serão sete domingos e eu aguardo você lá. Com toda certeza, Deus vai te abençoar de uma maneira poderosa. Todos que fizeram esta campanha vão ver a diferença que Deus vai fazer na sua vida. Vocês que fizerem esta campanha vão ver como as coisas para você vão ser mudadas e como Deus irá operar na sua vida. Portanto, mais um reforço a todos vocês. Eu insisto com cartazes, áudios, vídeos, porque, meus amados irmãos, realmente é uma coisa de Deus. Realmente é um chamado de Deus. E Deus sempre é os outros servos, as servas, para alertar o teu povo acerca de algo que estaria acontecendo. E esta oportunidade é mais uma vez Deus alertando o teu povo para que o teu povo venham se despertar, orar, buscar o Senhor, se preparar, porque mais do que nunca estamos vendo que o Senhor Jesus está voltando. E ninguém, meus irmãos, vai poder dizer que não sabia, que ninguém te avisou, porque o Senhor está avisando os teus servos. Deus está mandando o teu povo avisar, os teus servos, os teus profetas avisarem. Dia e noite, dia e noite, dia e noite. Está o servo do Senhor avisando, levantando campanhas, campanha de oração, campanha de jejum. Então, está aí esse convite. Com certeza, Deus vai honrar todos que fizerem esta campanha comigo, hoje, começando hoje às 23 horas, no canal do YouTube Nilson de Carvalho. A campanha intitulada Santificação para o Arrebatamento. Aguardo todos vocês hoje, no horário das 23 horas, você irá me acompanhar pelo seu YouTube, entrando aí no canal Nilson de Carvalho, você vai me acompanhar no seu celular ou no seu computador. E é, meus irmãos, para vocês orarem, é para nossa Santificação, é para nós preparar para o Arrebatamento, não é somente para me ouvir orar, é para orar comigo também, este é o chamado de Deus, esta é a ordenança de Deus, é para vocês orarem comigo também, porque eu posso orar muito bem sozinho, no monte, ou em casa, sem estar transmitindo para ninguém ouvir, estou me santificando, mas um negócio que o objetivo desta campanha, além de me santificar, me preparando para o Arrebatamento, também é vocês, ok? Todos quantos fizerem comigo, então hoje, aguardo vocês no horário das 23 horas, em nome de Jesus, a paz do Senhor Brasil. Amém.